Música Bom dia, 28 de outubro e o Jornal da Câmara está no ar. Com o veto, o projeto para doação de área pública destinada à construção da sede da primeira companhia da Polícia Militar, agora é do Executivo. Sobre esse assunto nós vamos ouvir o vereador Valdomiro de Freitas. O veto 44 do senhor prefeito municipal, ele cuida de um projeto do próprio prefeito municipal, do Executivo, em que fazia uma doação de uma área para a Polícia Militar lá no Piazza de Roma. Mas como o projeto veio com uma cláusula impeditiva da doação, o vereador Godóide, então, fez um substitutivo de número 311, suprimindo essa cláusula impeditiva. Muito bem, o substitutivo foi aprovado, indo para a sanção do senhor prefeito, ele vetou o projeto todo e se propôs imediatamente encaminhar um novo projeto, já não contando mais aquela cláusula impeditiva. Correto? Então, quando eu assumi aqui o lugar do Hélio, eu fui até o nosso secretário João Leandro e imediatamente ele telefonou ao secretário jurídico doutor Maurício para que fizesse imediatamente o projeto para que acompanhasse o veto. Então, coincidentemente, hoje a Câmara, a nosso pedido, acatou o veto do senhor prefeito e já foi exalado o parecer no projeto, no novo projeto, extraindo essa cláusula impeditiva. De modo que o pessoal lá do Piazza de Roma, que vai receber essa unidade da Polícia Militar, pode ficar tranquilo que talvez, antes do recesso, a Câmara aprove esse projeto. Aliás, nós estamos pedindo aí ao líder do prefeito, o vereador Martinez, para que apresse a pauta, a colocação do secretário na pauta, porque se trata de uma doação diária, onerosa, em que o prefeito vai ter prazo. Se não fizer isso, a gente perde, a prefeitura perde essa oportunidade. Então, o pessoal do Piazza de Roma, o senhor Manuel, a cara de tomar lá, pode ficar tranquilo. Aliás, está aqui presente, de que ainda votaremos no mês de novembro com o novo projeto do senhor prefeito municipal. Pode ficar tranquilo. Parlamentar pelo DEM, o vereador José Crespo fala a respeito da reconstrução do 616, uma ação da iniciativa privada. Eu estive, nesses últimos dias, visitando pessoalmente as obras de construção desta 616, que é uma pré-escola, que está sendo alterada de local. Ela já existe ali, praticamente, em frente da Praça da Bandeira. E o novo local, ampliado, é praticamente do lado do viaduto dos ferroviários. Mas o mais importante dessa obra é que não vai custar nenhum centavo, nem para você, nem para qualquer cidadão de Sorocaba. Não diretamente. Por quê? Com as obras de construção daquele novo shopping, o shopping Pátio Cianê, aquele shopping pretendeu invadir algumas áreas públicas. Estas, sim, são de sua, nossa propriedade. E para que isso pudesse acontecer, a proposta foi nossa, inclusive, o prefeito acatou, promotor público também, O dono do Pátio Cianê, ele teve que aceitar, para usar a área pública, que está usando, por sinal, a investir dinheiro para compensar o benefício dele. Está construindo ele mesmo, pagando toda essa obra de construção de uma pré-escola. Esse é um costume que tem que aumentar em Sorocaba. Sempre que houver algum benefício indevido para um empreendedor particular, é possível. É chamado até no plano diretor da compensação de outorga. Portanto, nós estamos ganhando em Sorocaba uma pré-escola por conta de um acordo que foi feito e aprovado também pelo Ministério Público. Estamos todos de parabéns. É assim que uma administração honesta e competente deve continuar fazendo. Uma conquista. Os terminais de ônibus e os próprios municipais disponibilizarão a rede Wi-Fi para os usuários desses locais. Quem comemora a boa notícia é o vereador Rodrigo Manga, do PP. Olá, hoje eu tenho uma grande notícia para você, sorocabano, que está nos assistindo, você que está nos assistindo da sua casa ou do seu trabalho, que o nosso projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, que obriga a instalação de internet gratuita, tanto no terminal de ônibus Santo Antônio como no terminal São Paulo, foi agora acatado pelo prefeito municipal e ainda mais. Eu tenho aqui em mãos um ofício, eu gostaria que focalizasse aqui, isso. Esse ofício, ele diz ainda mais que através desse projeto, todos os próprios municipais terão internet gratuita. Então, significa dizer que o zoológico Quinzinho de Barros vai ter internet gratuita, o terminal São Paulo, o terminal Santo Antônio, todos os próprios municipais, as praças, o parque das águas, o parque dos espanhóis. Então, é um grande ganho para a população de Sorocaba, uma vez que a internet pode ser usada a trabalho. De repente, você vai estar no ônibus e você vai poder trocar e-mails com o seu trabalho, ou se você tiver com o seu filho no passe municipal, soltando pipa, ele brincando nos aparelhos de ginástica, nos brinquedos que tem aqui no passe municipal, nesse tempo você vai poder acessar as redes sociais totalmente gratuita. Esse projeto vai atender toda a cidade, então é um grande ganho para a população de Sorocaba. E eu quero, nesse momento, agradecer até ao senhor prefeito por ter ampliado a nossa ideia. Além da ideia nossa, que foi inicialmente para ser nos terminais de ônibus, ele ampliou, ele acatou essa sugestão e ainda reforçou, ampliando para todos os próprios municipais da nossa cidade, de ponta a ponta, norte, sul, leste e oeste. Um grande ganho para você, Sorocabano. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse agora o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o seu telefone e ligue 323-811-32 que eu estarei pronto a atendê-lo. Deus abençoe a todos. E a instalação de uma unidade da rede Lucimontoro é questionada pelo vereador Pastor Apolo, do PSB. A Lucimontoro, ela existe no estado de São Paulo desde 2008. E onde ela está instalada, nós temos notícias de que realmente ela vem funcionando de uma forma muito importante, de uma forma muito grande, dando atenção a tantas pessoas que estão precisando desses atendimentos. Em Sorocaba, já foi colocado pelo nosso governador Geraldo Alckmin que a cidade seria contemplada com a rede Lucimontoro. Infelizmente, até agora, nada foi feito. Sabemos que muitas pessoas precisam, que muitas pessoas estão esperando essa área. E o que a rede Lucimontoro oferece? Então, nós colocamos aqui que a rede realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares, composta por profissionais especializados em reabilitação, entre médicos, fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiológicos. Então, é uma especialidade que vem atingir muitas pessoas. É uma área importantíssima. E Sorocaba, infelizmente, ainda não está tendo. Então, o que nós estamos requerendo do prefeito, fazendo esse requerimento, para pedir como que está o andamento da implantação da rede Lucimontoro na nossa cidade, que pode ajudar tanto a nossa cidade como a nossa região, que hoje Sorocaba é uma sede metropolitana. Então, fica aqui essa nossa reivindicação junto ao prefeito, pedindo para que ele possa passar para nós e para a população como anda e quando será o início da rede Lucimontoro dentro da nossa cidade. O bairro Barcelona, entre os mais antigos de nossa cidade, necessita pintura da sinalização do solo, como explica o vereador Vanderlei Diogo, que já encaminhou o pedido à Urbis. Eu estou pedindo para fazer um requerimento, solicitando do prefeito municipal, da Urbis, através do Renato Giannoli, que faça sinalização de solo na região do Barcelona, porque é impossível. Lombardo você pede e não faz. Você pede para fazer isso, viu? Então, mantenha a sinalização lá para o pessoal, porque, principalmente, agora vai chegando o final do ano, o pessoal parece que fica doido. Então, eu quero fazer essa reivindicação e quero pedir mesmo, mas eu quero pedir empenho para a Urbis, porque se ele não fizer, daí eu vou lá e vou conversar com o presidente da Urbis. A votação da lei do orçamento anual é o assunto do vereador Anselmo Neto, do PP. São quase 83 emendas, com os pareceres, alguns favoráveis, alguns contrários, conforme a sua constitucionalidade. E nós vamos aguardar, então, a sessão de quinta para verificar como será o procedimento dos colegas com relação a essas emendas. Nosso jornal é para um rápido intervalo e volta já. Sorocaba tem quilômetros de qualidade de vida. A Prefeitura Municipal tem feito muito para levar atividade física e lazer para a população, como o Pedala Sorocaba e os mais de 90 quilômetros de ciclovias que estimulam o uso da bicicleta, ou as atividades nos centros esportivos, que já contam com milhares de pessoas cadastradas. Além das academias ao ar livre, a ginástica no parque e o Via Viva, e dos mais de 20 parques em toda a cidade. Pratique qualidade de vida. Pratique Sorocaba. Mudanças no regimento interno da Câmara de Sorocaba, alterando o horário da Tribuna Popular, é proposta pelo vereador Marinho Marte do PPS. Na verdade, nós estamos apresentando alterações na resolução da Câmara, no nosso regimento interno, quanto ao uso da Tribuna Popular. Ou seja, a Tribuna Popular é um instrumento que a sociedade civil organizada, as sociedades amigos de bairro, ou seja, as pessoas jurídicas possam usar um espaço durante as nossas sessões. Eu estou ampliando, ou seja, o cidadão do povo maior de idade, que tenha residência em Sorocaba, título de eleitor e etc., ele possa também se inscrever, mesmo que represente a rua dele num determinado assunto, num assunto específico, logicamente não coisas de ordem pessoal, que ele também possa usar a Tribuna. E com também uma novidade, hoje a Tribuna Popular, ela está no final da nossa sessão, ou seja, nem sempre os vereadores ficam aqui nos finais da sessão, o que também, logicamente, não é obrigatório. A pessoa que vem usar a Tribuna, ele quer a atenção dos vereadores. Então, nós estamos mudando o horário, ou seja, a Tribuna Popular, ela vai estar alterando a sua entrada, ou seja, no meio da sessão. Teremos um horário entre um espaço e outro em que o cidadão do povo, a cidadã do povo possa vir, ela se cadastra três dias antes, formula um requerimento, mas não há mais a necessidade de que ele represente uma sociedade civil com personalidade jurídica. Você, do povo, a cidadão, a senhora, pode vir à Câmara, fazer inscrição, quer falar sobre um problema da sua rua, uma questão relacionada a esgoto, a água, enfim, todo o serviço público, a Câmara vai estar de portas abertas. Eu espero que os vereadores escancarem mais uma vez a porta do Legislativo, dando oportunidade para que o cidadão comum do povo, aquele que nos elegeu, aquele que vota, aquele que é o verdadeiro cidadão, o nosso grande patrão, ele possa vir e usar a tribuna popular aqui. A cobrança de multas no cruzamento da Avenida Souza Pereira com a rua Doutor Álvaro Soares é questionada pelo vereador Carlos Leite, do PT. A preocupação nossa e a solicitação através do requerimento é que ali, entre a Souza Pereira e a rua Álvaro Soares, existe um semáforo e nós estamos questionando através do requerimento a sincronia desse semáforo. Porque tem chego em meu gabinete inúmeras reclamações de a pessoa ser multada em atravessar não no vermelho. Então, essa preocupação e a manifestação de muitos munícipes a respeito da sincronia desse semáforo que levou este vereador a estar fazendo esse requerimento cobrando do Poder Público Municipal através da URBIS uma informação detalhada como funciona a sincronia. Porque o que me parece diante das argumentações dos munícipes é de que eles estão sendo multados ao atravessar no semáforo amarelo, coisa que não é permitida pela lei de trânsito. Então, nós queremos, através do requerimento, informações para que os nossos munícipes sejam atendidos e tenham a segurança e a certeza de que ali, nesse cruzamento entre a rua Álvaro Soares e a rua Souza Pereira não está sendo alterado e sendo multado os motoristas no farol amarelo. Melhorias para os bairros Jardim São Paulo e Nova Manchester. O pedido é do vereador Gessé Loures, do PV. Mais uma vez, nós recebemos no nosso gabinete um grupo de moradores ali, do Jardim Nova Manchester, do Olinda Guerra, né, um bairro antigo da cidade, um bairro de povo trabalhador, povo operário, né, e que vieram externar a sua preocupação quanto algumas reivindicações pertinentes à comunidade. E nós aqui cobramos, estamos cobrando o prefeito e o que que é a manutenção do bairro. Nós estamos cobrando o serviço de Itaba Buraco, o serviço de limpeza naquelas áreas que estão extremamente abandonadas, né, o serviço de sinalização nas ruas da Nova Manchester, toda aquela região, porque, justa nessa reunião, nós identificamos que aqueles bairros se interligam, Guadalajá, Jardim São Paulo, Lago do Vino, Guarujá, Nova Manchester, da Lua da Guerra. Então, o que nós fizemos, além de receber os moradores na comunidade, nós estivemos no local e presenciamos, vimos que realmente a população sofre com essa situação. A nossa região, Jardim Guadalajara, Jardim Europa, Jardim Nova Manchester, o Jardim São Paulo, Guarujá, também precisam de outro equipamento público. Refiro especialmente dois, a implantação de um posto de saúde e a implantação de creche. Isso é uma reivindicação antiga da comunidade. E nós aqui estamos constantemente cobrando para que o poder público dê manutenção. Aqui nós estamos clamando, estamos cobrando do governo municipal essas benfeitorias legítimas da comunidade. Então, foi uma reunião que nós tivemos e hoje nós estamos reforçando essa cobrança de melhoramento do Nova Manchester, Jardim São Paulo, toda aquela região que pega Jardim Guadalajara, Jardim Europa, Helena Cristina, esse é o nosso dever. E o vereador Fernando Dini, PMDB, quer segurança para o clube do idoso. Já é uma reivindicação antiga, estamos lutando para que o clube do idoso tenha a segurança adequada pelas pessoas que ali frequentam, pelo respeito às pessoas que ali frequentam. precisamos dar a segurança ao clube de uma maneira geral, precisamos acompanhar a entrada do clube, a saída do clube, precisamos de um guarda fixo daquele local. Essa é a nossa reivindicação. Estivemos lá essa semana com o secretário João Leandro e com o comandante Zaninho, comandante da guarda municipal, para que imediatamente tomamos as providências imediatas. Logicamente que não é o problema no clube do idoso, é que o problema no clube do idoso, as pessoas são mais vulneráveis pelo avançar da idade e as pessoas quando elas se sentem ameaçadas, elas deixam de frequentar. Ora, nós não estamos falando numa cidade saudável, nós não estamos falando hoje que as pessoas precisam praticar o esporte, precisamos dar condições, o poder público tem que dar condições a essas pessoas para que essas pessoas possam efetuar suas atividades físicas de uma maneira segura. E o clube do idoso hoje nós temos hoje que ele é referência na cidade, na região, é um dos melhores do estado de São Paulo e precisamos dar condições a essas pessoas. Então acredito que nos próximos dias teremos novidades e você que frequenta o clube, que é sócio do teu clube, vocês podem ter a certeza de que o nosso mandato está aí lutando para que vocês tenham a segurança merecida. Mas participe mais do nosso mandato através do www.fernandodini.com.br e traga suas críticas, suas sugestões para que juntos possamos fazer uma Sorocaba cada vez melhor. Usando seu espaço na tribuna e depois na entrevista para o Jornal da Câmara, o vereador Valdecir Morelli do PRP defende o café da manhã para agentes do SAMU na UPH da Zona Norte. Bom, na realidade a preocupação da gente é a falta de atenção com alguns agentes do SAMU lá da UPH Zona Norte. Esses anjos da guarda que eu posso dizer aqui, eles estão reivindicando lá simplesmente não precisaria nem esse vereador estar aqui falando disso. Um café da manhã é o mínimo que um ser humano que trabalha, principalmente qualquer trabalhador tem direito e visto que outros funcionários já tem esse direito lá, tomam seu café da manhã, desfrutam do café da manhã. Agora, pasmem os senhores que o pessoal, os agentes da unidade do SAMU não tem esse direito. Então, nós fizemos um requerimento pedindo uma informação ao senhor prefeito e que que atendessem esses anjos da guarda. Eu digo aqui os nossos anjos da guarda, SAMU. Eu peço, então, providências. Com certeza, iremos acompanhar esse caso nos próximos dias. Eu tenho certeza. Eu confio no poder executivo. Nós defendemos o poder executivo nessa casa, mas principalmente antes do poder executivo tem a população, tem seres humanos. Esse que nós vamos defender com todo o coração. Esse que eu quero dedicar o meu mandato, que fui eleito nessa casa por milhares de votos. Então, eu quero defender. Principalmente, vamos por uma mão na consciência. Nós estamos falando aqui hoje de bombeiros, pessoas que salvam nossa vida. Será que não tem direito a um café da manhã digno? Fica aí esse ponto de interrogação. Representando a Câmara de Sorocaba, o vereador José Francisco Martinez participou das homenagens aos servidores municipais que completam 25 anos de dedicação à carreira pública e ao município. Defensor da classe, Martinez fala com entusiasmo desse projeto que é de sua autoria. É um projeto que existe já há algum tempo e esse projeto que o Panunzio, na outra vez que foi prefeito, teve a ideia de fazer com que o funcionário com 25 anos receba homenagem e algum bônus em relação a serviço prestado à municipalidade. A Câmara Municipal, através do meu requerimento, fez o requerimento a todos os senhores funcionários que fizeram e com fato muito importante esse ano, 50 anos de um dos funcionários está na ativa e está trabalhando e já fez o Jubileu de Ouro. Isso é muito importante valorizar o funcionário público municipal. Eu agradeço muito a Prefeitura e fazer com que essa homenagem seja resgatada ano a ano e o funcionariando que é do funcionalismo prevaleça. Inclusive, ter o lei nesse sentido, o funcionário com 25 anos ou com doença ao longo da sua carreira, ele seja assim contemplado com a sua licença-prêmio. Isso é a lei que eu fiz já há algum tempo. Para saber mais sobre os trabalhos do Legislativo, você pode acessar o site www.câmarasorocaba.sp.gov.br O Jornal da Câmara vai ao ar em dois horários, a partir das 8h30 da manhã e às 6h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho